Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e é o seguinte, não, o título do vídeo não é um título apelativo e mentiroso Ele realmente é um título verdadeiro, certo? Chegou aqui em casa hoje, não hoje, mas nos últimos dias também Cerca de mil reais em cartas de médicos, na verdade mais de mil reais em cartas de médicos E é o seguinte, se vocês não estão ligados, nós estamos com um projeto chamado Natal Mágico A ideia desse projeto basicamente é os inscritos do canal me mandarem cartas de médicos com um valor legal Que eles não usam mais, eu arrecado todas essas cartas, abro um leilão de todas as cartas, no caso leilões separados para cada uma delas A gente vende tudo isso, a gente arrecada um monte de grana com esse leilão, um monte não, depende de quantos leilões forem avançando E a gente vai doar toda essa grana para uma instituição de caridade, beleza? E é isso que a gente está fazendo Eu dei até o dia 2 para a galera me enviar, né? E a galera me enviou até o dia 2, tudo que foi enviado chegou Se alguma coisa for chegar, no caso hoje ou amanhã ou depois, eu vou tentar adicionar no leilão Se a carta não for vendida eu devolvo para a pessoa e valeu a intenção mesmo assim Então é o seguinte, aqui na descrição do vídeo, o primeiro link na descrição vai levar você ao leilão dessas cartas, tá? A gente vai juntar toda essa grana e vai comprar, a gente não vai dar o dinheiro para a instituição de caridade Porque, enfim, apesar de ser um lugar confiável, você nunca sabe o que vai acontecer com o dinheiro Talvez o dinheiro não seja muito bem investido Então eu prefiro escolher uma instituição de caridade que precise de ajuda Pedir para eles, ligar para eles e perguntar Então o que vocês estão precisando, né? No ano passado a gente fez assim, o pessoal falou, ah, papel higiênico, sabonete, enfim, comida, arroz, feijão, etc E a gente acabou comprando tudo isso e foi muito legal No ano passado a gente doou cerca de 300 reais Minha meta nesse ano era mil reais, certo? E eu acho que a gente vai conseguir Se cada carta da lista tiver apenas um lance, certo? Se todas as cartas forem compradas pelo valor inicial do leilão O valor inicial do leilão, ele vai ser cerca de 10 a 15% abaixo do preço mínimo de Liga Médica, certo? Então a gente não vai fazer os leilões começando a um real porque é muito arriscado Tem cartas aqui que custam quase 200 reais Então é complicado você fazer um leilão começando a um real sem a certeza de que ele vai chegar no valor Então a gente pegou aí uns 10 ou 15% abaixo do valor mínimo de Liga Médica E se a gente vender esse valor em todas as cartas a gente consegue cerca de 900 Na verdade exatamente 989 reais Então é dinheiro e é o que eu quero Eu vou pegar isso, várias dessas cartas foram eu que doei, certo? E é o seguinte, tem um probleminha nisso aí A Liga Médica disponibiliza apenas 15 leilões ativos para cada usuário Se você não é VIP, certo? E a gente tem muito mais de 15 cartas aqui Na verdade a gente tem, mano, sei lá Eu acredito que faltariam ainda uns 7 ou 8 leilões para a gente conseguir fechar tudo Então o que eu vou fazer? As cartas mais baratas, eu peguei... Eu botei as 15 cartas mais caras ali E as cartas mais baratas estarão aqui na descrição do vídeo Essas cartas também estão à venda Mas elas não estão à venda em forma de leilão Se você por acaso tiver interesse em adquirir essas cartas Você pode me mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela Dando a sua oferta Eu não vou colocar um preço na carta Eu vou esperar vocês ofertarem E eu vou escolher uma oferta que seja um valor justo Que seja um valor legal E eu vou mandar a carta para você, certo? Lembrando que se por acaso alguém quiser que eu assine a carta Eu posso mandar um Giant Growth assinado junto para quem comprar Fique tranquilo com isso que é só pedir que eu assino, certo? Tem gente que não quer, mas sempre... Sempre não Geralmente o pessoal pede se quiser que eu assino Sem problema também, tá? Então é o seguinte Das cartas mais relevantes aqui A gente recebeu três Masterpieces, certo? A gente recebeu uma Thamiel A gente recebeu um Arcbound Revenger E a gente recebeu dois Llamogs Serum Visions All is Dust Uma Consecrated Things Um Skitterix The Blight Dragon A gente recebeu várias cartas legais Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo O nome de todas as cartas que a gente recebeu Com o respectivo nome da pessoa que doou Algumas pessoas doaram a carta e eu não mandou o nome no envelope Ou me entregou sem falar o nome E eu não vou saber, certo? Então se você por acaso foi a pessoa que doou Me avise para eu colocar o seu nome ali Eu pensei em citar todos os nomes aqui em vídeo Mas o vídeo ia ficar muito longo E essa não é a ideia desse vídeo aqui, tá? Então o que eu quero avisar para vocês é Os leilões já estão valendo Primeiro link na descrição Eles vão ser encerrados todos no dia 18, domingo, certo? Domingo à tarde, depende do horário do leilão Eu não consigo alterar o horário, só o dia Então no dia 18, domingo, por volta das 5 horas da tarde 6 horas, peraí Os leilões vão encerrar Então dê o seu lance, cara Tenha em mente que Talvez você pague um pouco mais pela carta Talvez você conseguiria mais barato comprando com um amigo Ou em uma outra loja Porém o dinheiro não vai ficar comigo O dinheiro vai para quem realmente precisa Então pense que você, por exemplo, está comprando uma carta de 30 reais Você está ganhando uma carta de 30 reais E em troca você está ajudando uma comunidade que precisa, certo? Então você está basicamente doando 30 reais para a caridade E em troca essa caridade está devolvendo uma carta de Magic Para você usar aí nos seus jogos, certo? Vocês devem ter percebido que a qualidade audiovisual ficou um pouquinho melhor agora, certo? Eu mudei um pouco o cenário, está uma loucura isso aqui Depois eu vou fazer um vlog conversando com vocês E mostrando quais são as mudanças do setup E o porquê da qualidade audiovisual estar bastante melhor, certo? Então acho que é isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem um gostei Divulguem esse vídeo Se você não tem condição financeira para dar um lance no leilão Por favor, compartilhe o vídeo Eu acho que é uma iniciativa que você que é jogador de Magic Ou até mesmo você que não joga Magic Pode achar uma iniciativa bacana Então, novamente Muito obrigado de coração a todas as pessoas que mandaram A gente recebeu muita coisa legal Eu estou pirando com essa quantia de carta aqui Eu deixei elas todas bonitinhas no Shield Elas vão todas muito meio embaladas para quem ganhar o leilão Dê o seu lance lá Você precisa ter uma conta na Liga Magic para dar o lance no leilão, beleza? Então dê o seu lance lá E eu acho que é isso aí, certo? Muito obrigado por ter assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço e falou!